Estão abertas as inscrições para os cursos da Univesp até o dia 30 de março. Quem tem mais informações é o Almir Pascotti, que é diretor aqui na UAB. Almir, então são quantas vagas e quais os principais cursos que estão sendo oferecidos? Sim, são 120 vagas disponíveis. A inscrição é online, através do site da Univesp, vestibular.univesp.br. E dessas 120 vagas, vamos destacar, por exemplo, temos cursos de engenharia de produção, pedagogia, engenharia de computação. Então são nove cursos ao todo. Lá dentro, na hora de fazer a inscrição, tem o edital completo, o aluno pode escolher o que ele quer ali.